Famalicão tem a partir de agora um espaço de apoio ao empreendedor que foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro. Trata-se do espaço Famalicão Made in, um gabinete de apoio ao empreendedor criado pelo Município para atendimento aos empresários e que tem como principais objetivos atrair investimento para o Conselho, apoiar os investidores e estimular o empreendedorismo. Depois de recebido num superlutado Salão Nobre dos Espaços do Conselho, o Primeiro-Ministro inaugurou o novo espaço de apoio aos empreendedores que classificou como um bom exemplo da intervenção que os municípios podem ter na área da economia e da criação de emprego. À medida que um novo ciclo se vai adensando, os municípios têm de tomar mais preocupações, quer na área social, de políticas públicas, como são os cuidados de saúde primários, a educação, o apoio social, mas têm também de coordenar atividades, mais sobretudo do que estar a fazer investimentos diretos, porque isso o Estado, seja a administração local, seja a administração central, tem menos capacidade para fazer, mas coordenar atividades, criar incentivos adequados para poder fixar recursos, para poder ter os seus territórios com mais atratividade, para poderem, portanto, fixar investimento, empresas e emprego. Por seu lado, Paulo Cunha reforçou a aposta do município em tornar Famalicão um território atrativo ao investimento. Nós temos que criar condições para, por um lado, reter valor, reter investimento, e é bom notar que empresas internacionais, como o caso da Continental e o caso da Leica, têm dados sinais claros de querem ficar entre nós pelos investimentos que têm feito recentemente, mas também queremos criar condições para que o nosso território seja território atrativo. Nós temos que fazer marketing territorial. Hoje há uma competição entre conselhos, há uma competição saudável e a necessidade. O território compete no melhor sentido. E esta competição é útil para o próprio país, porque cria uma dinâmica e um estímulo que permite fazer concluir que aqueles que forem mais arrojados, forem mais competentes, que forem mais longe, são melhor-sucedidos. E se hoje vemos conselhos a aumentar a sua população, se vemos conselhos a ser notados pelo sucesso educativo, como o caso Famalicão, sucesso cultural, sucesso esportivo, e isso é obviamente uma consequência do investimento que tem sido feito, e neste investimento devemos associar estruturas públicas e estruturas privadas. O espaço Famalicão Meidino está estruturado em três grandes eixos de intervenção, incubar, investir e incentivar, e tem como missão apoiar, informar e encaminhar quem deseja iniciar o seu próprio negócio.